Está na hora, está no ar, o pop show vai começar Para a nossa alegria, para a nossa diversão Pop show, pop show, na sua televisão Pop show, pop show, é cultura e informação Está no ar o pop show, pop show, pop show Está no ar o pop show Pop, pop, pop show Pop, pop, pop show Pop, pop, pop show vai começar Pop, pop show, pop show Mais um programa, pop show Vai, vai, vai. Vai, saco! Que é possível? Pode ir! Ei, ei, ei! Vai, 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 vai. Vai, vai, vai! Pala, que chaco! É possível, amor! Saco! Que é possível? Você vai vir só, cara! Ai, ai, ai! Eu posso cumprimentar o telespectador, meu amigo Jusceli? Posso desejar? Como é que tá a senhora? Como é que tá o senhor? Tudo bem? Demorou, né, Jusceli, pra colocar o papão no vídeo. Tá em greve? É. E a senhora, como é que tá, minha amiga? Como é que tá o senhor? Tudo bem? Gente, tira a música rápido em segundos. Eu quero abraçar e quero me colocar junto com todos os amigos e amigas de Rondonópolis. Ontem em Rondonópolis perdeu o líder religioso. Agora há pouco o Luiz Fernando fez muito bem de estar lembrando. E externando os sentimentos de toda a família cuiabana, de todos os cuiabanos. Um líder religioso é merecedor de todo o respeito. E eu quero abraçar a amiga, o amigo de Rondonópolis. E dizer que nos próximos minutos vamos estar levando informações das mais diferentes até a sua casa, até o seu trabalho. Rondonópolis, receba um abraço de todos nós do Pop Show. Vambora, DJ! Vambora, DJ! Vambora, DJ! Segunda-feira? Como é que foi teu final de semana, minha amiga? Como é que foi teu final de semana, nego velho? Tomara que tenha sido ótimo. Olha, em Cuiabá, esse final de semana aconteceu Oktoberfest Louvada. Antes de mostrar imagens, eu essa semana vou estar mostrando a cobertura completa. Ô, azulão! Pop, eu quero falar uma coisa pra você. Você viu? Eu tava começando a falar e tava me atrapalhando. Parou, parou, parou. Eu falei que eu tava me atrapalhando. Calma! Você tem que falar baixo que dependendo do que você fala, as paredes ouvem. É verdade. Você tem que falar baixo. Mas eles me irritam. Para! Como é que foi teu final de semana, garotão? Faz três dias que eu não durmo. Três dias? Três dias. Mas não pode, tem que dormir, tem que descansar. Ah, eu tô devendo uma grana, Pop, que eu não consigo pagar, cara. E faz três dias que eu não durmo. Três dias sem dormir? Estamos juntos. Poxa, eu tô com dó de você. Ô, Zulão, tá devendo uma grana, fala comigo, rapaz. Você vai me arrumar grana? Não, eu vou arrumar um remédio sem dormir. Ah, eu vou dar licença, cara chato. Xoxô! Tudo bem, Xoxô? Beleza, tranquilo. Eu tô bem, cabelão bonito. Obrigado, obrigado. Eu tô mais bonito e tudo bruxo. Final de semana, tudo bem? Tudo bem, mudei de novo, vou ter pra Coab Nova. Olha, Xoxô, mano, eu vou falar. Tem gente que muda, né? Mas você muda toda semana, né? Cigana, sua vida é cigana. Você fazia parte da banda, os ciganos? Minha vida, eu não... Vai mudar, sim. Olha o aniversalhante do mês. Mas que festa, hein? Que festa, hein? Ô, Vini, como é que foi de aniversário, Vini? Foi bom, graças a Deus. Se me permite mandar um abraço aqui. Ó, Viu que sim. Ó, quero mandar um abraço pra todo mundo da minha família, amigos, colegas, todos que tiveram presente lá na festa Open Bar do Vini, com o Fabinho Boca de Mel fazendo som. Mandar um abraço também, ó. Open Bar do Vini? É, o Posto Santa Helena tem o Boquinha lá, que curte muito todos nós aqui do programa. Um abraço pra você, pro Maninho lá da lixeira, do Lava Jato, e pro seu Jurandir, mais a grande teu melhor pão caseiro lá. Você viu que é tudo em serviço, né? Eu quero ser repetitivo, parabéns, que você jamais perca essa essência de ser um moleque do bem. O elogio bom e verdadeiro é quando vem dos outros, e não aquele que fazemos com o monstro mesmo, tá? Então você tem esse e outros talentos. Nunca perca o que de melhor você tem, que é o talento humildade. Não adianta ser um bom apresentador, um bom repórter, e não ter a habilidade de se relacionar. Tem gente que chega, apresenta o programa e vai, porque não relaciona com as pessoas. Relacionamento é tudo, tá bom? A única dificuldade minha é o bruxo, mas já estou superando. Mas hoje em dia vocês estão se relacionando normal. Na Argentina já é normal, em alguns países da Europa é normal. Calma que chega a tua vez também. Ele não deixa eu chegar a pé dele, ele fica querendo tirar. Calma, parou. Cabeça do meu coração. Pô, bem que eu estou com fome até agora. Fui no aniversário do Vini e não comi, porque eu fui comendo depois do xoxô. Como assim? Você chegou antes de mim? Muito boa lá, comi. Parabéns, Vini. Foi uma festa. Você vai comer depois do xomano, cara. Comi bem, comi bem. Quero pedir licença para vocês, tá? Faça a boca, por favor. Tira a música, faça a boca. Hora de brincar, hora de brincar. Isso aí. Você sabe muito bem que eu adoro uma brincadeira. Senhor, chefe. Não tem chefe. Chefe é Luiz Antônio Carlos. O patrão é Pedro Neves, Fernando Abecari. Eu sou coleguinha de trabalho. Eu sou coleguinha de trabalho. Não precisa bater. Olha só, hora de brincar, hora de brincar. Onde você foi final de semana? Rapaz, olha, eu fui no Oktoberfest, sábado. Você já tomou banho de lama alguma vez na sua vida? Tomei banho de argila. Quando eu encontrei você, há 15 anos atrás, e te trouxe para essa empresa, você estava na lama. Na lama. Na lama danada. Voltei para a lama. Aí, agora você voltou para a lama. Banho de argila. Você está falando sério? Sério. Qual é o benefício que a argila faz no corpo de um homem? Melhor a pele, né? A pele é bonita. Vou pedir que vocês não manifestem. Por favor. Você fica parecendo que você está tirando sábado do Messias. Não, não. Por favor. Vamos bando da minha casa. Olha só, deixa eu te perguntar. Olha só. É modo de comunicar. Ah, tá. Você tomou banho de argila. Isso, lá na chaca do Sr. Joel, uma pessoa simpaticíssima. Olha, muito obrigado, Sr. Joel. Sr. Joel é proprietário de que empresa? Ele é advogado. Já ganhou uma causa sua. Tranquilo. Ok. Nós temos... Boa tarde, Denis. Boa tarde. Você... Pergunta, pode perguntar, Azulão. O banho de lama é com roupa ou sem roupa que ele tomou? Você é garoto para saber esse tipo de assunto. Tá bom. Você é garoto. Não força a barra. Tá, desculpa. Você ainda é neném. Desculpa. Bruxo, a imagem que nós temos aqui, imagens de você, todo sem roupa. Envolvido na argila. Eu vou poder mostrar essa imagem? Lógico. O bruxo, o bruxo com uma sunguinha, dois dedos. O pessoal não merece isso, não. Ele na beira do rio, empinou o popozão. Me dá imagens do bruxo todo cheio de lama. Abre o áudio, abre o áudio. Eu não entendi os dois dedos. E eu, Messias Lúcio, estou aqui no barro agora. Totalmente transformado. E aí, está gostando da minha tradução? Ah, estou com inveja, né? Então é isso, tá? Você que está ligado aí no programa de hoje, no pop show, que eu estou com força. Nem para aparecer um jacaré ali atrás, hein? Uma piranha estava bom já, né? Ele ia sair correio. O homem de barro, agora. Vocês já viram falar em João de Barra? Eu comecei a ver o barro. E olha que rio maravilhoso, né? Isso é mata-roso. Tem gente que achou que eu estava na pior, né? Isso não é rio, não. Isso é uma fossa que tem ali. Para, para, para. Isso não é rio, não. Isso é uma fossa que tem aqui perto, aqui. Para, para. Nem correndo água está... Está bebendo água da leitona. E olha o copo dele. O copo, aqueles copos de extrato de tomate. Hã? Eu vou dizer uma coisa, eu vou dizer uma coisa. A sorte sua é que o nosso diretor comercial, o Bonotto, ele também já tomou um banho de argila. Já. E sabe o benefício para a pele. Sunga de bolinha. O que o Bruce está mostrando hoje é a eficácia do tratamento com argila. É argila. Eu vou levar você para tomar banho de argila. Volta as imagens lá. Onde, em que lugar de Mato Grosso você estava tomando um banho de argila? No Rio dos Peixes. Rio dos Peixes. O que você está segurando? Você conhece, Vini? Conhece? Conheço o Rio dos Peixes, ali no caminho para Chapada dos Guimarães. Só gente boa que mora na região, pô. Na região, só gente boa. Agora, quem vai lá... Não, é só gente boa. Não, é só gente boa. Olha, Bruce, o que você estava bebendo? Estava tomando um... Um negocinho. Demorou, demorou. Tá bom, vai, vai. Brincadeiras à parte, o Bruce, final de semana, eu vou dizer. Um copo de azete. Eu vou dizer. Olha, minha amiga, olha, meu amigo, muito obrigado pela audiência. Obrigado você que está conosco. Nosso programa só está iniciando. Ô, Vini, foto, como é que vai funcionar hoje a rede social? Hoje é aquele momento que todo mundo espera a semana inteira. Vai ter giro da sorte. Oba! Nossa fanpage está aí. Você pode passar por aqui, acompanhar todas as matérias, tudo que a gente apronta, os bastidores, e também participar das promoções, como essa aqui. Está aí, ó. Nessa publicação, chefe, é só entrar ali, colocar o telefone, dizer que quer participar do giro da sorte, que já está cadastrado para ganhar 50, 100, 150, até 200 reais. Olha a quantidade de gente, chefe. Tiago Brito passou por aqui, a Elida, a Liliane, a Elisângela Magalhães, a Gonçalina e toda essa turma aqui, ó, já se cadastrou, chefe. Daqui a pouco eu vou fazer... Perdão, pode falar a cabeça. Eu quero mandar um abraço para a Cailane, ela é neta da nossa amiga Lucie, que veio aqui assistir. Ah, essa linda do olho verde. Mostra ela ali, essa pequena, você é amiga da Lucie, cheirosa, é amiga nossa. Beijo para você, tá, princesa, tá bom? Beijo para você. Já almoçou? Já? Ainda bem, porque não sobrou nada, tá, princesa? Não sobrou nada. Eu já volto para falar com vocês. Falou, chefe. Ei, você sabe, minha amiga, é muito bom poder comunicar com um bom humor. Melhor ainda, é quando você tem a necessidade de cuidar da sua saúde, você escolhe o local e nesse local você é bem atendido. Eu estou recebendo hoje a Viviane Moraes, ela é gerente comercial da Feb Saúde. E eu já quero abraçar todos os profissionais da Feb Saúde e dar parabéns pela prestação de serviço enorme que a Feb Saúde está fazendo. Está mesmo, chefe. Com a minha amiga que mora em Vazia Grande, com o meu amigo que mora em Vazia Grande, já que você participou da fala, era essa a minha complementação. É importante, Vini, você ter um local como a Feb Saúde, onde atende um amigo trabalhador, o filho dele, e é atendido na velocidade que a saúde dele precisa. E outra, chefe, quem mora em Vazia Grande, mas não só em Vazia Grande, mas mora ali na região, eu, por exemplo, moro, sei, nós temos ainda uma dificuldade com a relação à saúde lá na nossa terra ainda. Isso está evoluindo. Agora, com a chegada da Feb Saúde, essas dificuldades todas se amenizaram. Falou tudo, principalmente quando é acessível a você, trabalhador. Viviane, tudo bem com você, Viviane? Bem-vindo ao nosso programa, tá bom, Viviane? Obrigada. Eu falei alguma em verdade ou falei verdade no que diz respeito a Feb Saúde está fazendo pela saúde do Vazia Grande? Boa tarde a todos que nos assistem. Você, chefe, falou absolutamente a verdade. A Feb Saúde está trazendo aí a oportunidade, né? O fácil acesso à saúde, que hoje é uma coisa muito difícil, nós sabemos. Uma coisa muito valiosa, que é a nossa saúde. Não tenha dúvida. E acaba que as pessoas vão deixando a saúde para depois e nós sabemos o motivo disso. E digo mais, a pessoa, ela já vai dizer assim, olha, se você precisar da saúde, nem vai em tal lugar porque lá não funciona. E ela já vai fazendo do ditado popular uma verdade. E quando ele vai à Feb Saúde, ela vai, ele sente a diferença. Isso que eu estou mostrando foi um dia, pode voltar assim que vocês quiserem, foi um dia onde o Vini esteve ao vivo na Feb Saúde. Ô, Poto, mas por que você está elogiando? O programa de rádio, Viviane, permite que eu possa ouvir testemunho das pessoas mais diferentes. E você, obviamente, imagina a quantidade de mãe de família e pai de família que está voltando a se tratar. E o melhor, está tendo o atendimento, a pressa, é a saúde dele é que diz o horário. Não é isso, Viviane? Com certeza. A Feb Saúde está trazendo aí para todo mundo o fácil acesso, está querendo trazer qualidade de vida, né? Saúde, bem-estar para todo mundo. E tem aí um projeto muito legal, uma ideia maravilhosa. e graças a Deus as pessoas estão fazendo parte, estão participando desse processo, que está sendo maravilhoso. Como é que faz para aquele amigo trabalhador, ele poder ter mais informações da Feb Saúde? Como é que faz para aquela amiga que ainda não conhece, poder conhecer? Ela liga, alguém vai na casa dela, como é que funciona? A Feb Saúde está trazendo aí para os amigos trabalhadores que estão aí precisando cuidar da saúde, que estão na fila do SUS, que estão aí nessa necessidade de estar se cuidando. Nós temos o atendimento lá, né? Temos os profissionais lá atendendo e temos uma central de atendimento. Ah, pelo telefone a amiga pode ter informações? Pelo telefone. Ótimo. A pessoa pode estar ligando, né? O amigo, a amiga que estiver necessitando de qualquer tipo de informação quanto à Feb Saúde. Excelente. É só entrar em contato com a nossa central de atendimento. Eu vou estar passando aqui agora o número do telefone. Por favor. Para todo mundo que quiser, é só ligar. Nós temos uma equipe lá esperando pronta. Esse do vídeo, Viviane? Isso, esse telefone do vídeo que está passando. Posso te auxiliar? Sim. 3685-1331-99265. Esse 9 atrapalha nós demais. 99265-3914. Você vai ligar agora na Feb Saúde, vai dizer que está assistindo o Pop Show. Você vai ter acesso a todas as informações que precisa. É isso, Vivi? Isso, isso mesmo. Quem estiver precisando, isso é muito importante, fazer um exame de laboratório, um exame de raio-x. Nós estamos na semana do raio-x. Qualquer raio-x com laudo a partir de 49 reais. Acessível. Acessível. Tudo parcelado no cartão, sem juros, em até três vezes. Assim, está espetacular, tá? Consulta, nós estamos atendendo todas as especialidades. Ótimo. Nós vamos começar a atender mamografia também. Excelente. Endoscopia. E nós temos, assim, uma coisa muito legal na Feb Saúde. Nós temos a Feb Dermato, que é dermatologia e estética. Tudo a valores populares. Num local só? Num lugar só. Nós fazemos lá toda a parte de estética, preenchimento, aplicação de butox, os tratamentos clínicos em dermatologia. E cabe no orçamento do amigo que é trabalhador, já tem algumas prestações que ele paga. Você sabe, o amigo tem o mercado, tem luz, tem água. Cabe as parcelas, o valor. É acessível para o trabalhador, para a amiga trabalhadora? Super acessível, Pop. Não tem como a pessoa não resistir. Ótimo. Mulher, principalmente. Nós sabemos que as amigas são vaidosas, gostam de se tratar. É uma necessidade, né, Vivi? É uma necessidade. A saúde e a beleza, elas andam juntas. Necessidade. Necessidade. O cartão postal da pessoa. Ela está saudável. Mas, às vezes, ela está com a aparência que deixou de se cuidar pela correria. E quando ela tem um plano que permite ela pagar algo digno e ela ter o tratamento, é tudo que ela queria. Com certeza. Não é isso? Todas nós somos lindas. É verdade. Só precisamos, às vezes, dar um retoquezinho ali, outro aqui. Bem de leve. E quem estiver precisando, bem de leve. É só ligar lá na Feb Dermato, tá? Ó, o telefone 3685-1331. Essa simpatia da gerente comercial da Feb Saúde. Ó, Vivi, e com todo o respeito pela abreviatura, Vivi, o programa está à disposição. Quando você quiser levar mais promoções, mais ofertas para a Cheirosa, para o Amigo de VG, pensa aqui na Band, nós queremos continuar sendo parceiro, tá bom, Viviane? Com certeza, obrigada. Obrigado a você, Cheirosa. Até logo. Boa semana, até logo. Você sabe que esse é um assunto, minha amiga, que eu me sinto muito à vontade de falar, viu, Bonoto? Quando nós temos a possibilidade de atender um cliente como a Feb Saúde, levou melhoria para a Varzé Grande, Bonoto. Pode mostrar o Bonoto ali, é o nosso diretor comercial. Eu estou dizendo de algo que é uma prestação de serviço e quando você leva, e o que a Feb Saúde tem feito para o Varzé Grande, é mérito e motivo de aplausos. Bonoto, obrigado, como sempre, nosso diretor comercial parceiro. Bonoto, você vai participar da Corrida das Águas? Sim. Dá o microfone ali, Denis. Bonoto, essa corrida já é a quinta, sexta que você participa. Qual é? Qual é? É a sexta edição da Corrida das Águas. Eu estarei participando pela terceira vez. Vai ser enxapada dos Guimarães? Enxapada dos Guimarães. Cinco e dez quilômetros. Isso que eu ia dizer agora, tem a opção para o amigo poder correr cinco ou o amigo correr dez quilômetros, é isso? Exatamente. Você está em que perfil? Cinco ou dez quilômetros? Já estou nos dez. Já cansei só de ouvir. Um abraço, Bonoto. Valeu, obrigado. Bonoto é nosso diretor comercial. Eu estou fazendo essa provocação porque essa prática esportiva, meninos, é algo que nós temos que pegar de exemplo. É verdade, chefe. Olha só, essa corrida vai acontecer a sexta edição da Corrida das Águas. Isso. Eu tenho uma missão para cada um de vocês. Azulão vai correr na de cinco quilômetros. Chomano e Vini, na de dez. Por que a gente tem que ser na de dez? O cabeça vai fazendo imagens. Parou. O bruxo vai para primeiros socorros. Não, eu estou bem preparado. Aconteceu algo, precisa de uma massagem. Parou. Qual a palavra? Vou correr muito. Não vou me preparar, não. Estou preparado. Eu vou andando. Deixa eu dizer, agora há pouco o Vini estava na nossa rede social dizendo o nome de quem está se inscrevendo para ganhar. Você pode ganhar cinquenta, você pode ganhar cem, cento e cinquenta e duzentão. Eu vou para o intervalo. Na volta, você passa pela nossa fanpage Pop Show. É isso, Vini? É isso aí, chefe. Passa pela fanpage, coloca o seu telefone, diz que quer participar do Giro da Sorte nesta publicação que está no vídeo. Pronto, está cadastrado para o Giro da Sorte. Daqui a pouquinho nós voltamos com o Pop, Pop, Pop Show! Capaz? Mas foi rapidinho. Nós já estamos de volta. É que é bem da verdade, hoje oficialmente começa a propaganda eleitoral do segundo turno, né? Começou hoje na televisão, no rádio, às seis da manhã, na televisão. E aí tomara que a senhora possa fazer a escolha. Eu estou dizendo isso em Cuiabá. Você que me assiste em Rondonópolis, a eleição terminou. Zé Carlos do Pátio foi eleito. Nos demais municípios que não tem segundo turno também. Aqui há uma disputa entre o Wilson Santos e Emanuel Pinheiro. Bom, o que nós estamos? Olha o Vini! Boa tarde, Azulão! Ok, ok. KCL 3227 aqui, Azulão, acompanhando o Vini. Tudo bem, Azulão? Tudo bem, sábado eu fui no funk da pesada. Jura? É, aniversário lá na casa do Vini. Olha aí! Um abraço para a dona Silvia, mãe do Vini. Um abraço para a dona Silvia, para todos os familiares do Vini que receberam toda a tripulação do Pop Show. Muito bem, aquela galinhada estava uma delícia, hein? Tinha galinha lá, tinha galinha lá que sempre tinha bem só. Ave Maria. Vini, como é que foi de aniversário, como é que foi de festa? Graças a Deus, tudo bem, chefe, tudo tranquilo. Cerveja foi até o final, até o final que a gente terminou de tomar. Até o tal. Qual o presente você mais gostou? O meu, o do Denis, o dos meninos, qual você mais gostou? Ah, o seu, sem dúvida, né, chefe, foi o melhor, né? Melhor. O meu é o famoso Gasparzinho, é isso? Não, pô, você me deu a oportunidade de trabalhar com o senhor, melhor presente que esse. Ô, Vini. Ô, não vou dizer brincadeiras apático, o que você falou, é sério. Tá refletindo a imagem do showman e do cabeça. Sai daí, senhor. Sai daí, tá refletindo. Isso aí, minha morte. Tá refletindo. Tá queimando, meu, 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 meu. Aí. O ex-comandante que tá mandando você fazer isso, né? Pode apertar aqui esse botão aqui, ó. Apera, botou um nervo. Ô, Azulão, ô, Vini. Oi. Antes dos vídeos, eu posso mostrar a vocês e a quem tá em casa trechos do evento que aconteceu no final de semana, Oktoberfest Louvada. Por favor. Por favor. Dá uma olhada nessas imagens. Esse evento aconteceu, Denis, no... No sábado, Pop. No sábado. Eu sei, eu sei, Denis. Na Arena Pantanal. Eu sei, deixa eu falar, Denis. Aconteceu no sábado na Arena Pantanal. Mais de 4 mil pessoas estiveram por lá. Que legal, hein? Muito bom, Vini, porque é a primeira vez que esse evento é realizado. Lá em casa foi 2 mil pessoas. 2 mil. Lá foi ViniFest. Esse aí é o Oktoberfest Louvada. Fantástico. É a primeira vez, Vini e Azulão, que um evento desse porte é realizado. Tomara que esse evento caia na graça e vire calendário. Com certeza. Chomano e Bruxo, rapidamente, pra eu voltar com o Azulão e o Vini. Como é que foi a cobertura, meninos? Ah, foi muito boa, lotado lá, bem organizado, cerveja gelada, chope gelado. Isso é que eu ia perguntar a vocês dois agora. Como é que estava a parte funcional dentro do evento? Perfeito, tudo bem organizado. E o ano que vem vai ser uma semana de festival. Nossa, rapaz, tinha umas moças bonitas, hein? Tudo bonita. Chomano, você tá solteiro? Não, eu estou casado. Ah, o que é que o juízo não faz, né? Me dá imagens do Azulão. Imagens do Azulão e do Vini. Amanhã essa matéria vai ao ar. Azulão, qual a informação pra quem tá em casa? Qual é? KCL32, Mário Verganha de Sinop. Ele mandou um vídeo, um vídeo. Tem gente que não sabe brincar. Para de mexer aí, meu. Ah, eu não sei desse negócio. Calma, no ar, no ar, no ar. Deixa eu ver o vídeo, deixa eu ver o vídeo. O vídeo, o vídeo, o vídeo, o vídeo, o vídeo, as cadeiras, fica quieto, olha lá, olha lá. Ué, isso é uma brincadeira. Não sabe brincar? Rapaz! Aí fica a minha frase, olha lá, olha lá, olha só o papelão, quer ver? Olha, 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 olha. Mas... Isso, mãe do céu. Mas, rapaz, isso aí aconteceu? É de verdade ou era pra fazer assim? Não, é de verdade. Foi de verdade. Volta lá. Essa brincadeira era muito comum. O Bruxo na infância brin... Sim, mas não sabe brincar, olha lá, olha lá. É uma mulher? Mulher. Mulher. Moço. Ela é meio bruta. Alô, Sinop, obrigado pelo vídeo, Sinop. Bruto, rústico e sistemático. Você viu? Segundo vídeo, segundo vídeo. Segundo vídeo, quem mandou foi o Guilherme Zaires, lá de sorriso. Alô, Guilherme, alô, Guilherme. Ele passou no restaurante e o tio do cabeça tava almoçando. O tio do cabeça? É, deixa eu ver, deixa eu ver. Meu Deus. O jumento de cabelo. Aqui na TV tem disso. Vamos dar um abraço aí pra gente. E aí, Gordinho. Será que isso é verdade, menino? Será que isso é verdade ou é só pra fazer o vídeo? Aqui na TV tem gente que merece. Ah, Vini, alguém consegue comer tudo isso. Não, tirando domingos, eu acho que tem mais gente que consegue. Não, não é possível, não. Eu acho que é mais pra fazer o vídeo. Não é não, papo. Infelizmente. Ah, não é não, dona. Pensa bem, quem é que come tudo isso? A senhora deve estar falando, meu marido, papo. É? O marido da senhora até chora, é? Não, é que a Mi parece que é um vídeo muito mais pra colocar... Ah, o que que é isso? Tipo, ele passou em três câmeras. Ele quer passar em todas as câmeras agora. Meu Deus do céu, mas que... Mas que que o cara não... O que que é isso, cara? Teleespectador, se fosse esse eclipse... Esse eclipse que é... Se fosse eu, então... Se fosse eu, já era. Teleespectador, essa lua cheia que passou agora há pouco aqui... Essa lua cheia que passou aqui, mudanças vão ocorrer no programa. Com certeza. Mas ia subindo por no outro, né? Já viu? Subindo por no outro, aí ninguém mexe e tal. Vai nessa. Vai nessa que tem imestível aqui. Vai. Dá só mais uns dias aí que tá saindo... Osa provar, fulano, homens ao mar! Homens ao mar! Vocês vão ver, tá? Terceiro e último... Quer passar de novo? Passar de novo? Eu fiz o que eu queria fazer. É televisão, né? Ninguém quase sabe câmera e tal. Terceiro vídeo, terceiro vídeo. Olha, você falou de marido. Você falou de marido, Pop. Olha só que marido obediente. Presta atenção. Somos nós. Mas presta atenção, presta atenção. A gente me convidou. Toda semana agora, Romero, oxe... Rapaz, eu só ia pescar. Não vai pescar não, né? Não vou não. Não vai mesmo, não. Não vai mesmo, não. Eu já falei para o pai de baixo, cara dos vizinhos. Agora eu não vou caber esse capo de vassoura, não. Eu não vou porque eu amo você. Sei. Eu tenho carinho por você. Você não é cara do capo de vassoura. Sei. Então tá, vai. Passa o meu pai. Presta atenção, presta atenção. Não tá vendo, não? Tá. Vai, bem limpinho. Vai. Eu sei que você não tem carinho para ter nenhum capo de vassoura. Já falei para o meu pai. Já falei para o meu pai. O pop, olha só, tá ventando. O vento voltou. O vento... Para, Dini. Isso é possível. Tá balançando. Cacete. Telepectador, deixa eu dizer uma coisa. Não tem vento nenhum. Tem vento nenhum. É isso aqui. Não tem vento nenhum. Isso aqui é... Tudo, tudo televisão. Pé e atrás. Dini, pode passar ali. É moda agora. Passa aí. Olha o pé do cara aí. Já é possível, cara. Vocês estão me enganando, poxa. Que injustiça. Eu estou com que me engança aqui, irmão. Pode deixar. Pode deixar, meu amigo Jair. Pode deixar o som. Era para ele ficar quietinho. Eu fiz isso aqui. Pode deixar, pode deixar. Pode deixar. Eu mostrei agora há pouco. Eu quero só imagens novamente, porque é um baita de um evento que aconteceu. Quem organiza evento... E o bruxo, brincadeiras à parte, ele trabalha em muitos eventos. Sabe que não é fácil organizar. O Oktoberfest Louvada reuniu mais de 4 mil pessoas. Exatamente. Não é fácil, bruxo. Por que eu estou dizendo isso, meninos? Esse final de semana em Cuiabá, foi anunciado que ia ter uma peça infantil com o nome de Frozen. É, o Júlio chorou. Quem tem filho pequeno, quem tem filha pequena... Tenho três lá em casa. E pediu para ir a essa peça, sabe bem o que acontece quando você chega na peça. Ao chegar lá, o cenário não era igual. Os integrantes não estavam de forma completa. Está se criando um hábito em nossa cidade de anunciar evento. Se vende, ingresso tem o evento. Se não vende, não tem o evento. Ora, se vender 200 ingressos, tem que fazer o espetáculo para 200 pessoas. Se vender 50 ingressos, tem que fazer o espetáculo para 50 pessoas. O que aconteceu no final de semana foi uma frustração para muita criança, muito padrinho, madrinha, dindinho, dindinha, titio, titia. É verdade, meninos. É verdade. Nós utilizamos o bom humor para brincar, mas não tem nada de brincadeira. Se anunciaram que ia ter a peça do Frozen, então não faz, caramba. Não faz. Se não tem competência para fazer, vai mexer com outra área. A área de evento é uma área muito séria. Já teve gente que mudou de Cuiabá, de tanto cheque sem fundo que tem, foi embora, está de frente para a praia. Uma deveria no meio mundo aqui. Tem gente que mudou de profissão, acho justo. Agora, se você anuncia um evento, se vende ingresso do evento, tem que ter o evento. Não pode fazer como vem a Fazenda, não. Anuncia show, aí você vai dois dias antes do show, se não vendeu o ingresso, cancelou porque o baterista estava com dor de barriga. Mentira! Mentira, cancela o evento porque não tem uma venda de ingresso antecipado como se esperava. Então, do Frozen, hoje o bruxo falava no caldeirão do bruxo, pela manhã na Band FM. Muitos pais foram até lá e não viram nada. Tinha um colega nosso, até porque ele não sei se falava a verdade para a filha, ficou com medo de falar para ela e ela não acreditar. Você levou a Julinha, Xochô? A gente tinha comprado ingresso, mas... Você comprou o ingresso? Sim. Primeira vez. O pessoal vai de ingresso e pergunta. Eu quero ver esse ingresso, eu quero imagem desse ingresso. Você comprou onde ingresso? Falou, falou, falou. Você comprou onde? Ele nem sabe como que compra ingresso. É mentira, é cortesia. Você não tem dinheiro de reclamar nada? É cortesia, cortesia, o cara reclama do quê? Cortesia, o cara vai reclamar do quê, Dênis? Não tem que reclamar de nada. Ele nem sabe onde fica a casa desfesta. Ele pagou os ingressos. Sabe o que o Xochô Mano falou hoje? Quero meu dinheiro de volta. O cara ganhou cortesia, Vini. E postou no Face. Isso não se faz, quero meu dinheiro de volta. O gigante acordou. Ele ganhou várias, até essas que ele não ia usar. Ele quer também de volta. Ele colocou a hashtag, o gigante acordou. Vocês sabiam, isso que é óbvio que nós estamos suavizando a conversa? Não tem nada de engraçado. Às vezes o pai tira dinheiro de onde nem tem, para fazer a alegria do filho, do neto, no caso o avô, e não ter o evento, tem que se avisar antes. O motivo verdadeiro. Não pode brincar de enganar a população. Tem gente que vem da cidade do interior para trazer o filho e assistir. Aí o cenário não tinha e falaram que os integrantes estavam com dor de barriga. Falaram isso, que os integrantes estavam com dor de barriga, pô. Estavam hospitalizados, não tinha ninguém. Diz que estava hospitalizado. Ah, poxa, aí também eu vou dizer. Já volto aí, meninos. Já volto. Perdão, tá, telespectador. Se eu falei algo que não vai ao encontro do que você pensa. Tomara que sim. Eu fiquei devendo a segunda parte de uma matéria que é crossfit. Isso, isso mesmo. O bruxo teve. Me dá imagens, primeira imagens, comandante Jusceli. Jusceli está alegria. Hoje ele chegou todo feliz. Eu sou parte dessa alegria. Libera o áudio, libera o áudio, libera o áudio. Deixa eu ouvir, deixa, deixa. Crossfit é crossfit, é força. É malhação, é queimar gordura, queimar caloria. Dá jeito no corpo. Fica com o corpão igual o meu, seu bonitão. Daqui a pouco, comandante, eu vou mostrar essa matéria que o bruxo fez. Antes, o Vini, que sábado fez aniversário. Se você soubesse como o Vini comemorou, esse menino domingo nem acordou direito. Tá danado ele. Vini, parabéns, conheci a tua namorada. Parabéns, parabéns mesmo. Eu acho que o homem, quando ele assume as coisas que ele faz, a vida melhora. Parabéns, de verdade. Lindo casal, lindo casal. Fala, Vini! Obrigado, chefe. Depois só me diz quem que é que eu tô procurando essa namorada. Eu não sei onde ela tá, mas tudo bem. Agora sim, eu quero falar com vocês da Bono Pneus. Eu tô falando da Bono Pneus dos meus amigos. Tem lá o Davi, o Emerson, tem também aquela bonita da Fabiola. E toda a equipe da Bono Pneus, que tá ali, ó, na região da prainha. Muito fácil acesso, perto do Shop popular. Fazendo o quê? Fazendo o que sabem fazer de verdade. Preparando um atendimento pra você que assiste o programa Pop Show. Ô, Vini, como é que faz? Muito simples. Sabe esse telefone que tá no vídeo? Que eu faço questão de repetir todos os dias? O 3637-3361 e o WhatsApp 999-39-6278. Através destes números que você pode agora ligar lá pra equipe do Davi da Bono Pneus e dizer assim. Acabei de ver aqui no programa Pop Show. Aquele desconto, que já é excelente, vai ficar ainda melhor. Ó, dá uma passadinha por lá. Tem uma sala de espera, um cafezinho, ar-condicionado, internet, wi-fi. Você consegue ver pelo vidro da sala o seu carro lá, recebendo um atendimento que ele merece. Se você não tem como pagar agora, tudo é conversado, gente. Converse com o Davi lá, que eles vão fazer o melhor preço que cabe no seu bolso pra você pagar quando conseguir. Ó, e se não puder ir até a Bono Pneus, liga agora, que a Bono Pneus vai até você. Eu já disse e vou repetir. Bono Pneus, é melhor prevenir que remediar. Ligue já. Muito obrigado, Vini. Gostei. Você é sempre eficiente. Olha só, na volta do intervalo, eu quero que vocês, junto com o Vini, me dê resultado de promoção pra alguém fazer o giro da sorte. Beleza. O giro da sorte, você vai girar, pode ganhar até 200 reais. Hoje, excepcionalmente, como é que tá sendo o critério de sorteio, Vini? O sorteio acontece, chefe, através dessa postagem. Você passa agora na fanpage Pop Show, entra nessa postagem e coloca lá, como por exemplo, a Paula Moraes, a Indy Nayara, Elisângela e toda essa galera que eu tô mostrando aqui, ó, Pop. Entrou e colocou lá o telefone dizendo, quero participar do giro da sorte. Coloca também o seu bairro, que a gente vai sortear e ligar de volta. Então é o seguinte, na volta... Pode deixar essa imagem, comandante. Na volta do intervalo, eu quero a matéria CrossFit Bruxo e quero já o telespectador pra ganhar até 200. Pode ir pro intervalo direto. Pode ir direto. Pode ir. Pode ir. Pode ir. Pessoalidade. Imagina isso aí lá no Caribe. Vai, Xoxô! Deixa subir, Xoxô! Vai, Xoxô! Vai, cabeção! É samba? É samba agora? Deixa no vídeo os bonitos. Deixa eles no vídeo. Deixa lá, Mike. Deixa os bonitos. Eu tenho o telespectador. É isso aí, Pop. Rose Line. Alô, Rose! Alô, Rose! Alô! Tudo bem com você, Rose? Alô! Tudo bem? Eu tô bem, graças a Deus. Você fala de onde, Rose? Eu falo de nossa linda VG. Um abraço. Agora entendi. Tudo bem? 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 Minha amiga Rose, presta atenção. No vídeo está cheio de homens. Azulão, Vini, Xomano, Cadeça e participação do Bruxo, do Messias Bruxo. Qual deles, incluindo o Bruxo, você quer que faça o giro? Qual deles vai girar? Qual? Fala o nome. Qual deles? Qual deles, minha amiga? Fala, 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 fala. Olha, de todos os homens aí, eu vou do Bruxinho. Ai, 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 ai. Quem é essa de seu lado, papai? Sai daí, meninos. Sai daí, meninos. Presta atenção, presta atenção. Bruxo, taca, 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 taca. 200, 200, 200, 200, 200, 200, 200, 200. Segura a onda, Bruxinho. 150, 150, 150. Valeu, Bruxinho. Rosi, ó, fica na linha, a produção vai falar com você, você pode vir buscar hoje ainda, procura o pessoal do Oriente. Alô, dica, tchau, tchau, tchau. E aí, já recebe hoje mesmo, tá? Ah, tá, tô indo aí, Bruxinho Pequete. Beijo, beijo, beijo. Olha só, olha só, Maico. Olha só, comandante, eu fiquei devendo a matéria em que o Bruxinho fez crossfit. Então, pra não ficar nada pra trás, coloca no ar, vai. Olá, meus amores, eu, Messias Bruxo, pro programa de hoje, sabe qual é o assunto? Não. O assunto é crossfit, é força, é malhação, é queimar gordura, queimar caloria, dá jeito no corpo. Ficar com o corpão igual o meu, assim, bonitão, tá vendo que eu sou arrojado? Olha a camisa aí, ó, de combatente. É força, é coragem. Então, preparem pro que vocês vão ver, já, já. No programa de hoje, aqui no Pantanal Shop, a casa de todos nós, o lugar onde você vem, onde você tem de tudo. Estou com o Wagner, aqui no Pantanal Shop, ele deslocou sua plataforma de treinamento aqui pra praça de alimentação do Pantanal Shop, pra você que não conhece, pra você que não sabe, pra você que não quer ir até a plataforma dele, pode vir aqui no Pantanal Shop, que é o shopping onde você faz de tudo, tá? Mas, Wagner, me conta aí o que é crossfit. Crossfit é um conjunto de três grupos de modalidades, realizadas em alta intensidade de cada pessoa, cada pessoa vai na intensidade possível dela. Ela aborda os grupos de modalidades do metabólicas, que são corrida, bike, pula-corda e remo. Várias modalidades de atletismo, seria um peixe, um decatleta seria? Sim, é ginástica, corrida, ginástica olímpica, ginástica calistênica, powerlift, que é a questão de levantamento de peso e levantamento de peso. É ginástica calistênica. Flexão, abdômen, polichinelo e a parte de LPO, que é levantamento de peso olímpico. Por que as pessoas estão em mais de crossfit, que é só carregar pneu, puxar tambor? Inclusive, essas caixas aqui, é pra quê? É, o crossfit, ele faz um grupo de modalidades pra que a gente possa desenvolver. Então, cada dia, a nossa rotina é não ter rotina. Cada dia você tem um desafio diferente. Pode ser pneu, pode saltar caixa, pode subir na corda, pode levantar peso, pode correr, puxar pneu, remo, pedalar, pular corda. Pescar não serve? Não, pescar, pescar ainda não fizemos, pescar ainda não fizemos. Eu sou um atleta, fui um atleta de Karatê. Durante 25 anos, 26 anos, eu fui atleta. Eu sou atleta marcial. Eu também sou, sabe que eu sou? Sim, atleta. Também faço rolação. O crossfit, pra você ter uma ideia, nós temos competições, pra quem quer competir, nós temos competições, o Teens, que é até 16 anos, depois ele vai pro adulto, 18, né, em diante, até 17 anos, desculpa. Aí vai pra 18, até 40 anos, de 40 a 45, 45 a 50, 50 a 55, 55 a 60, 60, 65 e acima de 65 anos. A longevidade atlética pro crossfit é muito grande. Então aqui você tem, desde a dona de casa, até pessoas que... Todo mundo, sim, todo mundo pode... Tem gente no programa que acho que vai pegar de 65 pra frente, que é o que aguenta, né, na verdade é bem essa. Valeu? Bora? Cabelo tá bom? Claro, viu? Ótimo. Perfeito. E eu tô aqui com o Tiago, que ele é instrutor e ele também é atleta. Ele é um dos amantes do crossfit. Tiago, me conta aí, rala muito esse tipo de esporte? Olha, rala bastante, mas depende do ponto de vista. Eu acho que o termo ralar pra um atleta, eu acho que ele, toda modalidade, ele vai ralar um pouquinho. Comprou um pouco, né? Vai. Agora, o que te levou aí, com quantos anos você começou? Eu comecei um ano atrás, eu tinha 23 pra 24 anos. E por que que te levou a fazer esse esporte? Gostou? Foi curiosidade? O que que foi? Eu fui no boxe, fui conhecer, eu já tinha visto alguns vídeos. E o primeiro dia tava a música alta, galera levantando bastante peso. E isso me... Me excitou. Meu Deus do céu. É, eu acho que eu tenho essa essência, eu gosto de trabalhar com carga e ir no limite. Bem fisicamente, rapaz. Olha isso, ó. Vixe! Ah, meu marido! Aí, eu vou falar uma coisa pra vocês. É dica de atleta pra atleta. Você faz o salto, chefe? Nós que praticamos o crossfit... Ah, como é que é? Você faz o salto, chefe? Hã? Nós que... Salta aqui na mesa. Nós que somos adeptos do crossfit, só pra você ter uma ideia. Salta aqui na mesa, chefe. Olha o que que eu vou fazer agora. Olha o que que eu vou fazer agora. Você vai pular aqui agora. Pera aí, pera aí, pera aí. Pelo amor de Deus. Abre aí. Tira aí. Esse é o tipo de coisa, não tente fazer na tua casa até pra não dar problema. Você não tem esse preparo, pode fazer. Pode fazer. Olha só. Mostra primeiro o que o amigo fez, até porque aqui tá ajudando pra caramba. Mostra ali aquela parte que ele... Tá aqui. Olha ali, olha ali. Essa parte que ele fez... Volta lá, comandante. Volta lá. Isso aí, pra nós profissionais, é um negócio impressionante. Olha só o que eu vou fazer. Vem pra cá. Olha só o que... Você vai saltar, né? Vou saltar. Só deixar mais aqui sete pro senhor. Dá distância, dá distância. Isso. Pô, a pô. Isso. Eu quase não consegui. Quase que ainda cai o jumento. Olha lá. É igual. É igual. É a mesma cor, né? É a mesma cor. Russo, você agora. Você agora. Cada hora é vez de um. Você lembra alguma coisa de... É, é. Olha só. Vai, 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 vai. Vai. Olha. Vem, Vini. Vem, Vini. Primeiro volta lá e mostra o crossfit. Professor Wagner, um abraço a você. Olha só, rapaz. Agora nós. Nós. Vini, Vini. Que que é isso? Vem cá, Godinho. Vem cá. Não, não, não tem não. Vai quebrar, vai quebrar. Não, 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 hein, chefe. Aguentou. Vem cá, vem cá. Vem cá, cabeça do... Primeiro mostra lá, comandante. Mostra lá como é que foi. Mostra lá. Ó. Agora nós aqui dentro do estúdio. Por favor, por favor, cabeça. Vai. É crossfit, meu irmão. Crossfit. Ó. Ai, ai, ai. Vai pro intervalo. Que coisa horrível. E vai ter duas horas. Ô, Vini, já falou uma coisa pra você. Pode falar. E aí, o que que você tem aí? Ó, quero pedir aqui o duas horas. Não é que eu entendi. Ó, chefe, essa promoção, quem tá em casa, passe pela nossa fanpage. Olha só, é a promoção Arteiros da Band, chefe. É o seguinte, você que tá assistindo agora, pede pro seu filho, pra sua filha, fazer um desenho com o tema O Que Eu Quero Pro Natal e Ano Novo. Aí, chefe, é só trazer até o dia 27 de outubro, aqui na rua Aquimedes Pereira Lima, aqui na Estrada do Moinho, chefe. Aqui onde fica a Band, e entregar aqui pra participar dessa promoção. Os três melhores desenhos vão ganhar uma super bike. Tchau, passa um pouquinho. Taca, 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 vai, 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 bruxinho. Tchau, 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 tchau.